Tô olhando, tô olhando, tô olhando, vai, vai, eu fico de olho, eles tão se aproximando, tô de olho, anda de costa, anda de costa, pera, eles tão se aproximando, desce Nott, vem pra cá Nott, pelo amor de Jesus, Maria José, tô indo, calma meu irmão, tô indo. Hoje a gente recebeu uma informação que uma das bases da Fundação SCP foi invadida e destruída, nós não sabemos qual é o objetivo, hoje, Cobra, Nott e eu, nós vamos agora resolver os nossos problemas e também ajudar a Fundação SCP a se erguer e a nossa aventura começa agora. Mano do céu, Cobra e Nott, preparados? Não, na hora, velho, aqui nasceu preparado, olha aqui ó. Ah, mano, preparado a gente não tá, né, mas já que a gente tá aqui, bora que bora. Tá bom, então bora começar. Ó, já que vocês receberam toda a informação que precisava, eu vou colocar agora o nosso capacete aqui, porque a gente tem que ficar full bonita aqui. Pelo amor de Deus, cada um se protege, lembrando que algumas das criaturas, elas são capazes de infectar os nossos corpos. Cobra, toma cuidado, Nott, toma cuidado, e cada um dorme aí, pelo amor de Deus. Vocês, vamos por aqui, venham por aqui, vamos. Cobra, Nott, por aqui, olha aqui pra trás. Achei, 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 achei. Vem ó, bora, 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 cobra, bora, cascavel, bora, bora, cascavel, bora. Toma o cuidado, o máximo de cuidado possível, lembrando que a gente não tem recurso suficiente pra nossa sobrevivência. Não se esqueça que um headshot ajuda bastante de vez em quando. Ah, filha, você fala isso pro meu zóio, e se eu for, e se eu for, e se eu for, e se eu for... Meu irmão, eu acho esse negócio de headshot um racismo total, tá ligado? É, porque é super... E se a pessoa for vesga, e aí? Meu Deus, Nott, calado. Bora por aqui, galerinha, bora por aqui, galerinha. E se a pessoa for vesga, meu irmão? Ó, esse lugar aqui é bem diferente, parece que já teve habitantes aqui, ó. Tem algumas construções aqui. Tomem cuidado, porque eles podem ser aqueles... Tem uma construção ali na frente. Ali eu acho que tem uma casa, mano. Pera aí, aqui, ó. O cobra sumiu, o cobra sumiu. Bora, bora, rapaziada, bora. O cobra sumiu, Nott. O cobra e Nott, eu quero que vocês dêem uma verificada ali, porque eu vou dar uma verificada ali em cima. Na verdade, eu vou esperar vocês, porque tem mais uma estrutura ali atrás, como vocês viram ali. É muito grande, talvez a gente possa montar o nosso primeiro abrigo ali. Depois a gente decide o que a gente faz. Então, bora primeiramente dar uma olhada pra cá. Cheguei. Eu acho que é uma boa montar uma base ali em cima. Pelo menos a gente vai ter uma visão ampla do terreno. E assim a gente vai conseguir matar os nossos inimigos facilmente. Bora, cobra, você que tem mais experiência do que a gente sobre um SCP, o que você acha dessa situação? Mano, o SCP, eles costumam tentar se camuflar aqui no ambiente. Então, vocês têm que ter muito cuidado, porque do nada vocês podem confundir uma neve com o SCP, entendeu? Então, tome muito cuidado com isso, mano. Isso aqui, se eu não me engano, aqui dentro tem nada. Então, bora, bora. Bora, sim. Então, saem por aqui. Cuidado com a floresta, que de vez em quando aparecem uns gorilas diferenciados aí. Gorila? Bora então, antes da gente ir pra aqui, dar continuidade. Bora então pra outro lado lá, pra dar uma verificada naquela torre. E lá, talvez, comunicar a alguém pra ver o que que tá acontecendo. Eu acho que é mais seguro. Porque, nerd, é o seguinte. Eu acho estranho demais. A gente saiu pra uma missão e do nada a gente voltou e a fundação estava daquele estado, mano. Deve ter sido alguma criatura de último nível de... Não, eu só sei de uma coisa. Quando eu passei lá perto, tinha muita destruição, mano. Então, deve ser um SCP muito forte que se soltou. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao tentar chegar perto, hein. Mas, será que a gente consegue abater eles com os equipamentos que a gente tá agora? Eu acho... Não, não sei, né. Só mantendo cautela, né. Não é bom confiar. Então, o máximo de cuidado possível, pelo amor de Deus. Lembrando do headshot. Ajuda bastante. Beleza, mas se eu for vesgo, como que eu vou dar headshot, pô? Eita, mano. Aí tá difícil. Tem alguma coisa aqui na frente. O que que é aquilo? É um usso? É um usso. Cadê o usso? Cuidado pra não ser um usso e ser um gorila, velho. Tem um gorila aqui, que ele é muito forte. Uma vez eu encontrei ele, mano. Eu tive que ter muito cuidado com ele. Que ele é muito... Apesar de ele ser grande, ele é muito rápido. Será que ele dropa a carne? Vai, né, mano. A gente chega. Ué, que foi isso, mano? Vocês aqui. Reuni aqui rapidinho. Eu vou estar aqui. Vou seguir em frente, cobra. Tu fica no meio, notch. Protege a gente pelas retacoada aí. Pelas costas, ok? Só toma cuidado pra não ter nada lá em cima, viu? Chega devagarzinho. Oxe, vocês vêm comigo. Tá achando que eu vou só? Vai, cobra. Que eu fico na contenção. Vai que eu fico na contenção. Caraca, mano. Então bora lá, né, vai? Fazer o quê? Posso subir, posso subir. Posso subir que eu fico na contenção, meu irmão? Pode ir, vai, vai, vai. Eu vou até botar aqui a arma na mão. Calma. Vai, 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 vai. Vai, meu filho. Vai, 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 vai. E aí, Nesta? Parece que aqui não tem nada. Parece que aqui não tem nada. Mas não tem nenhuma rede telefônica? Algum orelhão aqui, não? Abre a porta e eu entro, vai. Ai, cara, meu coração. Que foi, Nesta? Era eu, cara, batendo em mim, velho. Pessoal, abre a porta e eu entro, vai. Tá livre, pessoal. Bora dar uma averiguada aqui. Tem lã, lã. Água faltou aqui. Água faltou, mano. Tem um matinho aqui. Vocês receberam também o peitoral? Calma aí. Vocês receberam o peitoral? Presta atenção no frio de vocês. Senão pode ficar mais grave a situação. Troca de vez em quando. Eu tô ficando frio aqui mesmo, ó. Caraca, mano. Aqui tem água? Como é que faz isso aqui, assim? Só se fundir eles aí. Tem lã aqui. Ó, o que vocês acham da gente montar o nosso abrigo por hora aqui? Espera amanhecer. E aí, quando amanhecer aqui, a gente, tipo, vazar dessa região. Por mim, tá ótimo. É, boa ideia. Até porque já tá anoitecendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mano. Fechei essa... E a vista daqui... Não é... Nossa, velho. E a vista daqui é bem bonita, cara. Olha aí. É pior, velho. Dá pra sentar aqui, tomar um café, né? Finalmente anoiteceu e... Tipo, mano do céu. Eu acho que vai começar a spawnar muito mais criaturas. E, gente, vocês viram que tem um caminho bem ali embaixo, ó. Parece que tem um caminho. Não sei onde exatamente é. Mas a gente tem que continuar aqui a nossa jornada. Meu Deus do céu. Não olhe pra lá. Não olhe pra baixo. Não olhe pra aí. Não olhe pra aí. Não olhe pra aí. Tem alguma coisa lá. Eu não sei o que que é. Tem alguma coisa lá. Eu vou tentar ver bem aqui pela quininha. Se eu tô... Nossa, velho. Esse SCP aí, nerd. Se a gente parar de olhar pra ele, ele ataca a gente, mano. Caraca. Então, mano... Mano do céu. Gente, o que que é isso? Meu Deus do céu. Ele se mexeu. Ele se mexeu. Não. Entra, 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 entra. Fecha tudo. Onde é a porta? Cadê a porta? Caraca, mano. Não. Entra logo que se ele subir a escada, a gente tá ferrado. Dorme, 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 dorme. Fica aí. Ó, acabou de amanhecer. A gente ainda tem que achar a fundação. Eu não sei pra onde exatamente a gente tem que ir. E eu tô com medo ainda de se aqui embaixo tem alguma dessas criaturas. Se tiver a gente... É game over, tá? Ciente, né? Não, é quase mesmo. Vamos embora. O importante é... Eles sumiram. Eles sumiram. Toma cuidado. Não, não. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ô, gô, 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 gô. Ele se mexeu. Ele se mexeu. Se você olhar pra ele, ele para de te seguir. Então, assim, ó. Se o nerd olhar pra ele, eu consigo chegar perto dele, entendeu? O problema é que pra eliminar ele, nerd, a gente vai precisar de uma picareta de dima, mano. Mano, do céu. O Timothy so... Timothy? Eita, mano. Tem três, mano. Agora que eu fui ver, tem três. Toma cuidado aí. Vem pra cá. Mano, tem um seguidor. Ó, olhei, olhei. Ele ia te atacar, Nott, ó. Olhei pra ele. Tô, pai. Calma, calma, que eu tô sem bala. Recarrega. Mano, porque vocês olharam pra isso aí. Bora vazar. Cobra, boa sorte. Eu tô preso. Olha pra ele pra eu poder fugir. Boa sorte. Tô brincando, tô indo aí. Eu vou dar suporte pro cobra, Nott. Cadê o C? Cadê o C? Eu não sei também, porque o cobra invita. O cobra, ele ia te descer igual a todo mundo. O cobra, era só descer por ali, cobra. Pelo amor de Jesus, cobra. Olhei, olhei, vem, vem. Tô olhando, tô olhando. Corre, corre, corre. Vai, vai, eu fico de olho. Corre, corre. Eles estão se aproximando. Tô de olho. Eles estão se aproximando. Anda de costa, anda de costa. Pera. Eles estão se aproximando. Desce, Nott. Vem pra cá, Nott, pelo amor de Jesus, Maria José. Tô indo, tô indo. Calma, meu irmão, tô indo. Se ele vier, vocês olham pra ele que ele para de seguir. Eu acho que eles pararam de se mexer. Não, mano, sai daí, sai daí. Não, olha pra esse bicho. Esse é o SCP-096, mano. Se a gente olhar pra ele, ele vai se zangar e vai correr atrás da gente. Ele é só um hit e a gente tá perrado. Não, corre, 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 corre. Oh, meu Deus. Não olha. Corre, corre, corre. Calma aí, gente, uma coisa que tá muito errada. Todas as criaturas da Fundação SCP conseguem fugir. Eu não sei exatamente o que a gente tá lidando. A gente precisa de todo apoio e a gente precisa chegar na Fundação. Gente do céu, o que é aquilo ali? Ô, 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 agentes. O que é aquilo? Rapaziada, deu ruim, deu ruim. Que merda é aquilo ali? Nott, recarrega o equipamento. Como tá a vida? Recarrega a arma de vocês, que esse bicho ali, ele é rápido. Espera aí. O cara parece um flash. Tem que ter cuidado. Vem como tá a sede de vocês também. Ok, tá suado. Rapaziada, rapaziada. Bora, bora, bora. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar primeiro, vou jogar uma granada nele. Se acertar, beleza. Se não acertar, de qualquer forma, eu vou correr. Ele é forte, cobra. Preciso saber informações desse mob, já que você é o cientista do grupo. Mano, ele é forte. Não, ele tá meio pra cá. Cuidado, cuidado. Calma, Nott. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Batei. Eu só vi o bicho caindo. Ô, ele dropou um ovo, velho. Que porra é essa, cara? Nerd. Nerd é um sonho. Eu bati. Nerd, nerd, é um sonho. A gente vai ter o mini. A gente vai ter o nosso mini SCP. Eu acho que cadê o ovo? Eu bati no ovo, o ovo sumiu. Ele teleportou igualzinho o ovo do Enderman. Ali, ali, ali. Eu achei, achei, achei. Ele ali, ó. Alguém tem tocha. É uma flor. Que loja do mundo. Caraca, o nerd quebrou o ovo, mano. Ah, não, velho. Eu acho que não pegava com o ovo. Mas calma, calma, calma. Na próxima a gente vê o que a gente consegue. Na próxima a gente vê o que a gente consegue. Bora continuar explorando, porque agora a gente precisa ir pra essas coordenadas. Menos 820, menos 641. Essas foram as últimas coordenadas que foram passadas pra gente antes da gente perder o contato. A gente precisa ver o que aconteceu lá. Nerd, a gente tem que ter cuidado nesse bioma aqui. Porque tem um local que ele começa a esquentar, entendeu? Então, se tu tiver com o peitoral que te esquenta, tem que botar tua armadura normal. Porque senão você vai pegar fogo aí no meio do nada. Bora seguindo aqui que a gente terminou de chegar. Eu acho que a gente tá bem próximo das coordenadas do grupo canadense. A gente só precisa seguir reto aqui, que eu acho que a gente consegue. Opa, é uma torre. Eu acho que é a torre deles. Sim, essa é diferente, essa é diferente. Essa tem uma bandeira canadense. Ok, comandante. Calma aí, essa é a nossa torre mesmo? Eu acho que a coordenada não bate. Não, não. A nossa não era do Canadá, não, pô. Calma, calma, calma. Ah, não, é um bode. Não, mas... Nossa, velho. Eu achava que era o 096 já. Essa aqui não é, nerd. Porque aquela outra não tinha trilha. Essa ali tem uma trilha além. Ok. Notch, cheguei. Você é da paz, bode. Notch, deixa o bode aí. Bora tentar averiguar esse negócio aqui, velho. Sobe mais eu, mano. Que eu tô vindo aqui. Não, Notch. Não, Notch. Notch é uma vergonha, mano. Ó, sobe devagarzinho. Porque pode ter monstro aqui, velho. Calma aí. Qualquer coisa... Deixa eu ver, deixa eu ver. É, parece que tá limpo, velho. Eita, mano. Calma. Encontrei um negócio aqui. Oxe, que que é isso daqui, velho? Mano, encontrei um negócio aqui. Caraca, cara. Meu Deus. É, velho. Mano, essa torre aqui... Esse aqui não teve sorte. Essa torre aqui é bem diferente da primeira que a gente encontrou, né? A gente vai ter que passar noite aqui, viu? Mas... Ah, do lado desse de fundo. Calma aí, olha aqui. O quê? Tem uma certa coordenada aqui, ó. Isso. O mapa tá sinalizando. Será que é o alvo? Ah! Isso aqui eu acho que é o alvo que a gente precisa alcançar. Aqui é onde está a fundação. Ah, então é... Bom, rapaziada. É o seguinte. As coordenadas, ela tá dando pra aquela direção. Eu acho que lá, detrás desse... Desse vale, a gente vai encontrar a fundação SCP. Então a gente tem que se preparar, hein? Então já tomem cuidado. Se tiver com sede, bebe água aí, ó. Porque senão o negócio vai ficar tenso. Bora lá, bora lá. Calma aí que eu vou me preparar aqui. Vou colocar aqui o nosso estante. Alguém quer água aqui, ó. Pega logo aqui. Prontinho. Filtra aí, tudo bonitinho. Vê como tá a comida. Vê como tá o equipamento. Recarrega se precisar. Bora passar. Tranquilo aqui. Oxe. O cobra não filtrou água. É só o cobra, seu pai. Vamos continuar. Bora continuar. O que foi isso, véi? Oxe, olha o esqueleto aqui. Ai, que susto, véi. Ô, toma cuidado que tinha um esqueleto desse que soltava flecha explosiva. Ele não é esqueleto comum, não. Será que é isso? Eu não sei. Eu não quero saber, não. Vou sair daqui. Vai que é. Bora. Bora seguindo reto aqui, já que está aqui na frente, né, cobra senpai? É, pra cá aqui, ó. Bora ir avançando agora aqui em frente pra ver o que a gente alcança. E vocês tomam cuidado. Não se esqueça de verificar quem é o inimigo. Relaxa, pai. Joga no peito do pai que o pai resolve. Aham. Não, mas se for um daquele SCP lá... Rapaziada, rapaziada. Encontramos, encontramos. Encontramos. O que é? Eu acho que é a fundação, não é? É a fundação. Nossa, é. Pior. Pera aí. Tá, a gente tá indo lá com aquela picareta, né? Tô sim, por quê? Cara. Então se prepara, porque pode ter se soltado algum daqueles SCP por aqui, entendeu? Então você é o cara que vai salvar a gente, velho. Você é o único que tem essa picareta de Dima. E ele só pode ser eliminado por essa picareta. Compreendo. Bora avançando. Calma aí, tem alguma coisa ali. Muito obrigado por essa informação. Bora chegar aqui. Bora entrar agora na fundação. Bora entrar na fundação. Pelo visto evacuaram. Tem alguma coisa aí? Cuidado. 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 Meu Deus, corre. Ele é... Meu Deus. Cuidado. Calma. Cuidado pra não atirar um no outro. Calma. Socorro. Matei. Boa. Pronto. Boa. Nossa, velho. Esse aqui era pequeno, né? Meu Deus, mas ele tava dando um dano lascado, doido. Toma cuidado, que aqui deve ter mais variantes. Recarrega tudo agora. A gente vai invadir agora a fundação. Pera. Cuidado. Eu apareci atrás. As costas. As costas. As costas. As costas, as costas. Meu irmão, toma. Aí, matei. Calma, calma, calma. Gente, entra na fundação. Vamos nessa. Vamos nessa.